Olá, sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal. Hoje iremos falar sobre cabo RJ. Se você acha que todo cabo é igual, que a sua internet está lenta, ou está tendo perda de pacote, com ping alto, ou qualquer tipo de problema, isso pode ser o seu cabo. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou ensinar a diferença de cada cabo para você. Antes disso, gente, por favor, dá aquela moralzinha para o canal, se inscreva no canal, deixe um comentário, que eu vou estar explicando ou deixando, tirando a sua dúvida sempre pessoalmente. Então, vamos lá. Para quem não sabe, o cabo RJ também é conhecido como cabo Ethernet. Ele é extremamente comum nas instalações de internet, na sua rede doméstica ou industrial. Quando você vai procurar no mercado, você vai notar que existe uma enormidade de quantidade de cabo. E o brasileiro vai sempre no mais barato. E na construção do cabo, a diferença é enorme. Você pode olhar ali que o cabo cat 5, 6, você vai ver que as velocidades são próximas. O que muda é a construção do cabo. E eu vou mostrar para vocês um por um aqui que existe. Hoje, o mais usado é o cat 5e. Nós temos o cat 5, cat 5e, cat 6, o 6a, o 7, o 8 e assim por diante. Muita gente vai questionar, mas faça o teste que você vai entender o que eu estou falando. Então, vamos lá. O primeiro, que é o mais conhecido, que é o nosso cat 5e, tá? Ele vem dessa forma que muita gente conhece, dessa forma aqui o azulzinho ou branco, não importa a cor, amarelo. Mas vocês podem ver que ele vem aqui com os quatro pares aqui dentro e nenhuma mais proteção. É simplesmente os quatro aqui e mais o cabo protegendo os quatro pares que estão ali dentro. Esse modelo é muito utilizado ainda por apresentar um custo-benefício mais baixo. Vai funcionar a sua internet? Vai funcionar. Porém, você pode ter perda de pacote, pode ter interferência. Então, quanto a melhor ou a categoria do cabo, melhor é a construção. Esse é o cabo mais comum. Depois, a gente vai pular para a categoria cat 6. No cabo, na categoria cat 6, a principal mudança foi na transferência de dados. Ele pode atingir velocidades até 1 giga em distâncias de até 100 metros. Então, você tem que observar a distância que você vai colocar o ponto em até 100 metros. Ele é excelente. Mas vocês já podem ver que dentro da construção dele já é um pouquinho diferente do CAT 5 e do CAT 5E. Ele já existe aqui uma parte de plástico fazendo o isolamento de cada par. Já é um cabo de melhor qualidade, porém ele é um pouco mais grosso. Mas ele é de bem melhor qualidade. E você vai encontrar na internet vários modelos. E eu vou mostrar para vocês no final do vídeo aqui quais são os cabos que eu aconselho vocês comprarem. Depois, a gente vai vir para a categoria CAT 6A. Isso daqui já é uma categoria que você pode ver que existe uma blindagem em volta do cabo aqui. Dá uma malha aqui. Vai ver que existe um alumínio protegendo ele. e mais o miolo dele aqui fazendo a separação dos quatro pares. Dá uma construção muito melhor do que o CAT 5 e o CAT 6 normal. Depois, vamos pular para a categoria CAT 7. Aí já é um nível bem maior. Vocês vão ver que a construção do cabo é muito melhor. Certo? Vocês vão ver que a construção é bem melhor. E na categoria CAT 7, os cabos chegam a suportar a transferência de velocidade até 10 giga em distância até 100 metros. Entenderam? Categoria interior, você consegue a velocidade de 1 giga até 100 metros. Na categoria CAT 7, você vai conseguir até 10 gigas. Porém, olha a construção do cabo como ela é muito melhor. Você vai ver que existe todo o isolamento de alumínio. Os cabos são de qualidade. Existe uma malha protetora aqui de aterramento. Que vai evitar ali que tenha transferências. E existe vários tipos de construção de cabo. Conseguiram entender? Porém, o valor dele é um pouquinho mais alto. Não sei se compensa para todo mundo. No meu caso, eu utilizo o cabo CAT 8, que é este daqui. Aí você já pega um cabo realmente de uma construção muito melhor. Você vê que tem uma malha aqui para evitar a interferência. Cada par é isolado por alumínio. Existe um aterramento aqui que ele é soldado no conector. Então, é um cabo de ótima construção. E a distância que ele atinge, na verdade, ele atinge uma distância um pouco menor. Porém, com uma velocidade bem maior. Até 40 gigas. E aí, a distância dele vai até 30 metros. Que é o recomendado. A partir de 30 metros, você vai ter uma perda. Então, vocês vão me perguntar. Qual é o melhor tipo de cabo, então? Tudo está relacionado ao equipamento que você está usando. O melhor cabo vai depender da sua necessidade e do seu projeto. Se você é um cara que joga online, depende de ping, depende de perda de pacote. Quanto maior for a categoria, é melhor a construção do cabo. Vocês vão ver aí, pelas fotos que eu deixei no vídeo, vocês vão ver que é bem melhor a construção de um para o outro. Agora, eu vou tentar mostrar para vocês o porquê que compensa realmente você comprar um cabo de qualidade. Se você entrar na internet aí, uma marca bem conhecida, você consegue comprar no AliExpress, que é bem mais barato. Está direto do fornecedor lá. E essa marca, Ventium, é uma marca muito boa e os cabos você encontra ele com preço justo. E a construção do cabo, ele é realmente muito melhor do que qualquer cabo nacional aqui. Então, vocês podem ver que ele tem o conector banhado a ouro. Você existe a versão flat dele, que é mais fininho. Existe o cabo redondo, existe o cabo do tamanho que vocês precisarem. Eu vou entrar aqui no site do AliExpress, para a gente dar uma olhadinha em valores dele hoje. Então, se vocês olharem aqui, pode ver que a gente entra no site da própria Ventium aqui. Eu só para mostrar para vocês. Então, no caso, vocês têm cabo aqui de meio metro, dez metros, cinco metros, quinze metros, vinte metros. O tamanho que você precisar, você vai ter aqui. Vamos colocar aí uma distância pequena de cinco metros. Um cabo CAT7. Este cabo CAT7 aqui, que é um ótimo cabo. Ele está saindo por R$ 38,00. É claro, lá na China, você vai pagar o imposto, mas aí vai depender de quantos cabos você vai comprar, qual é a quantidade de cabo. Porém, você vai ver que dentro aqui, você vai encontrar todos os cabos. CAT5, 6, 7 e 8. Descarta o 5, descarta o 6. Se você for comprar um cabo aqui fora, compre um cabo de qualidade. Você consegue comprar esse cabo aqui no Brasil também. Porém, eu aconselho que vocês comprem fora, porque é bem mais barato. Vai demorar um pouquinho para chegar, você vai pagar o imposto, mas ainda se compensa. Gente, espero que esse vídeo tenha sido claro para vocês. Se você ainda está tendo algum problema com algum tipo de cabeamento aí, deixa aí no comentário que eu vou ajudar você pessoalmente, tá? Se você quiser, é só procurar no AliExpress ou em qualquer site aí, lá de fora ou aqui do Brasil, que você vai encontrar todas as categorias de cabo, tá? Tanto CAT7, 8, qualquer cabo que vocês quiserem. Eu estou recomendando essa marca, é uma marca que eu uso há alguns anos e ela é mais barato. Porém, você pode usar qualquer outro cabo de qualquer outra marca, tá? Gente, espero que esse vídeo tenha sido um pouco esclarecedor para vocês. Se caso vocês gostaram, deixe um comentário. Que Deus abençoe e que vocês tenham uma ótima semana. Um abraço!